A irmã e o cunhado da vítima chegaram ao Instituto de Medicina Legal do Recife acompanhados de funcionários da CELP, a Companhia Energética de Pernambuco. Eles liberaram o corpo do trabalhador para ser velado em Carpina, onde a família mora. José Reginaldo de Santana Júnior, de 31 anos, foi assassinado com tiro na Fazenda Aras Vovó Sítio, na zona rural de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco. Foi durante o trabalho do funcionário e de um outro eletricista da CELP que realizavam o corte de energia do imóvel por inadimplência, falta de pagamento. De acordo com a testemunha, depois da conclusão do trabalho, o fazendeiro Sebastião Aires de Assis Neto, de 44 anos, cometeu o crime. De acordo com as informações iniciais, o fazendeiro já tinha até trancado a porteira da fazenda, mas demonstrava muita insatisfação com a atuação dos funcionários da CELP. O problema é que ele tinha uma arma guardada em casa. Pegou e atirou contra a vítima. Em seguida, ameaçou e obrigou que o outro funcionário religasse a energia. Logo depois, o trancou na mala do carro da CELP. O fazendeiro já era conhecido da polícia. Tem histórico e ficha criminal por receptação e formação de quadrilha. Ele está foragido. O caso segue investigado pela delegacia de Limoeiro. Muito abalados no IML, os parentes não quiseram gravar a entrevista. O funcionário da CELP, que deu suporte aos parentes, também não teve autorização para falar. Mas, por meio de nota, a companhia lamentou o que chamou de ato covarde, praticado contra o eletricista. Disse que está prestando o apoio necessário à família da vítima e acompanhando a investigação do caso por meio do departamento jurídico.